Ah, eu lembro desse lugar aqui, cara. Esse lugar aqui, já arrumei confusão, viu? Já, já desmaiou umas três vezes aqui dentro, no mínimo. Já dei tiro. Vamos subir aqui, ó. Tá meio parado aqui, né, cara? Aqui, depois que eu entreguei a posse aí, né? Que eu larguei a empresa, as coisas ficaram mais devagar. Eu vou ser sincero que você sabe que eu não puxo o saco, né, cara? Eu sei. Quando você parou de vir no cassino, ele faliu. O que me surpreende é que ainda tá limpo. Tá do mesmo jeito que eu deixei. Eu lembro como se fosse ontem. E você sabe uma coisa que eu fiz? Esse controle aqui. Eu já entrei em três facção e nunca tomei PD. Eu entrei aqui, sobe de tudo e fiquei de boca calada. É mesmo, você lembra de tudo. Então afinal de tudo, eu não sou uma pessoa tão ruim assim. Ou melhor, eu tenho meus princípios e meus interesses. Mas além de tudo, eu sou fiel quando eu quero. Pega a mala aí, cara. Pelo menos uma vez na vida, a tua tem que ser a dois. Aí, ó. Eu negociei muito com essa mala aqui. É? A minha é de madeira porque eu gosto de preservar o meio ambiente. Porra, a mala sumiu. Botei no canto. Paulinho, o que eu queria falar pra você é que o seguinte, como você viu, como você observou, essa parte da cidade tá ficando muito parada. É meu papel como empresário, prefeito político, deixar a cidade equilibrada de uma forma com que tenha empregos, tenha entretenimento, tenha segurança. E eu lembro que você, um tempo atrás, na verdade, há muito tempo atrás, tinha dito pra mim a seguinte frase. Eu tenho que seguir, vai falar. Ô, meu querido, eu ainda vou comprar esse cassino aqui. Ele falou algo assim. Aham, que eu queria entrar de graça, né? Exato. Você queria furar a fila, a gente teve uma situação, um conflito. E nesse dia, infelizmente, a gente teve que resolver de uma forma agressiva os conflitos. Mas, porém... Faz parte, cara. O mundo é o mar. Cada dia ele tá de uma forma. É. Tem dia que ele tá agressivo. Tem dia que o mar tá pra peixe. Hoje o mar tá pra peixe pra você, Paulinho. Hum! Eu acho que você provou muita coisa na cidade aí, desde quando você chegou. Muitos olharam e falaram pra você o seguinte. Falaram, pô, esse Paulinho aí não vai durar muito. Já, já ele vai de férias. Já, já ele vai se aposentar aqui da cidade. Não tem gente que falou as coisas. Mas eu vi um potencial. Você sabe que eu via. Pra isso que eu cobrei tanto de você aí no passado, entendeu? Faz parte, cara. Se não tiver um momento de conflito também, a gente não amadurece. Paulinho, eu acho que assim, você já passou, igual você falou ali na escada, por muitos lugares aqui. Já passou por várias famílias, conhece muita gente, é um cara popular. Muitos contatos. Eu já vi muito evento que você organizou. Você consegue fazer de uma manifestação na praça virar um evento de parar a cidade toda. Entendeu? E é isso que me interessou muito aí, na sua personalidade. Então eu quero te fazer uma proposta. Hum, pode falar. Tá vendo toda essa magnitude aqui do cassino? Todo esse estabelecimento que eu construí com minhas próprias mãos. Que eu fui o primeiro e único dono. E que eu transformei em um dos pontos locais mais badalados da cidade. E além disso, trouxe as maiores famílias criminosas pra conviver em harmonia e negociarem. Eu lembro disso, Bruno Dupê. Eu lembro disso, cara. E eu vi na inauguração, hein? Exatamente. Eu vi na inauguração, cara. Eu tomei um cassete aqui dentro, inclusive. Exato. Mas um dia você toma o cassete, no outro você vai dar o cassete. Ah, então você vai receber o cassete? Porque agora... Você vai receber o cassete, Bruno Dupê, de abruca? Não, 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 não. Você vai dar em outras pessoas que estão aí. Aí você mandou muito mal, viu? Você vai ter a oportunidade de dar esse cassete pra alguém que você quiser. Toma aí um momento. Ah, tá. Você com certo o que você falou aí, cara? O que você falou, o que você falou bobagem aí. Olha só, Paulinha. Então a parada é a seguinte. Tá vendo isso daqui? Tá vendo tudo? Tô vendo. Não tem nada a ver com você, mas eu acho que você é exatamente o que esse lugar precisa, tá ligado? O cassino é o local mais de luxo e entretenimento e qualidade aqui da cidade. Quero entregar ele pra você. Eu quero que você seja o próximo dono do cassino do Golpeio da Cidade Alta, entendeu? Você, Paulinha, é o cara que vai representar isso daqui perante a todo mundo e eu acho que você tem potencial pra isso. Você quer que eu seja o dono do cassino, Bruno Dupê? Exato. Quero que você construa exatamente o seu time e que vocês venham e façam desse cassino voltar o que ele era quando o meu nome estampava aqui todas essas portas e essas paredes. Você acha que eu tenho a capacidade de lotar esse cassino? Eu acho que você, pra ser sincero, Paulinha, é um dos únicos aí que tem essa capacidade. Bruno Dupê, agradeço a proposta, mas a resposta é não. Não? Tô brincando, tô brincando. Claro, né, cara? Você tá maluco, Bruno Dupê. Eu vou te falar, cara, desde o dia que eu cheguei nessa cidade, eu acho que eu tenho um vínculo muito forte com esse cassino aqui. Porque desde quando eu perambulo aqui daquela inauguração, eu já me inspirei em invadir esse cassino pra analisar a segurança desse local. Eu lembro, infelizmente. Você lembra? Esse lugar aqui, cara, eu tenho alguma conexão com esse lugar aqui. Me deu muita dor de cabeça. Então eu acho que é uma das pessoas que vão conseguir evitar que outros tragam dor de cabeça pra casa. É, porque é uma coisa de contratar um hacker, né? Exato. Você traz a pessoa que consegue achar um problema pra fazer diferente. Se pudesse fazer só do mesmo jeito sempre, eu não precisaria de você, entendeu? Mas eu quero diferente, eu quero inovação. E eu vou estar aqui presente em todos os eventos que eu consegui, em todos os momentos, pra conhecer todo mundo que você contrata e ajudar como prefeitura pra tudo que você precisar, né? Eu acho que, assim, se tem alguém que vai conseguir manter o respeito que eu construí nesse estabelecimento, é você. Porque eu sei, Paulinho, uma coisa que eu não sei se você sabe, eu sei que na pista aí, teve vários momentos que você poderia ter me entregado, entendeu? E eu sei que não só você fechou a boca, manteve ela fechada e não me entregou, não arrumou o B.O. pra mim, como em algumas situações me levou pra resolver o B.O. com quem queria me dar uma facada por trás, entendeu? Ah, daquele X9, né? Exatamente, o caso do X9. Você vai me entregar essa chave desse cassino? Com certeza, se você quiser, é tua, extremamente, sua responsabilidade escolher as pessoas pra trabalhar com você e fazer as melhores coisas aí que você inventar da sua cabeça e precisar aí de diferente, a gente tenta agregar. Amanhã eu vou fazer a minha primeira contratação, então. Hoje eu vou analisar o local. Exato, pensa o que precisar aí. E eu vou fazer isso com muita calma, cara, porque eu quero ser seletivo, que isso daqui... Pode anotar, Brutu Dupê, isso daqui vai movimentar a cidade toda semana. Eu topo, cara, ser o dono do cassino. E olha, nossa, coincidência, né? Eu vim com essa roupa hoje pra celebrar isso daqui, que é a roupa que eu invadi o cassino no dia... Eu vou te estourar aqui na tua cara pra celebrar, vem cá. Eita, que é isso, cara? A hora que não tinha aparecido a garrafa, cara? Peguei na mesa aqui. Peraí, 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 sai fora, cara. Vamos tomar um champanhe, cara. Como é que você tá de dinheiro aí? Na vida de criminoso, você teve sucesso ou não teve? Brutu Dupê, vou ser sincero com você, cara. Eu tô com dois milhões e cem na conta. Tá, dá pra fazer acontecer. Se precisar de alguma coisa aí, algum investimento, me procura. Pode deixar, cara. Agora sim é Paulo milionário na situação. Porra, mano, tá doendo o meu coração. Isso aqui agora vai deixar de ser o ponto principal de furto de carro, beleza? Aqui não tem furto de carro mais. Adeus, Bruno Dupé. Adeus, Paulinho. Fala se não é Paulo dono de cassino. Fala se não é Paulo Plínio, gente. Dono do cassino. Gente, vamos chamar o Padre Cláudio pra benzer o cassino? Fazer o RP dele? Vamos chamar ele? Não. Ó, Padre Cláudio! Pera que a polícia chegou hoje. Meu Deus do céu. Seu policial, eu posso explicar tudo. Mas tô na cachoeira aqui. Deixa eu ouvir, eu quero ouvir isso. Pelo amor de Deus. O que foi que houve, seu policial? No hospital, não estamos conseguindo. O senhor poderia nos ajudar? Claro, a gente tá aqui pra isso. Tentaram chamar o médico ou não? É, tentamos 70 e 10 vezes. Que legal, cara. Agora dá pra ouvir. É porque eu tenho um segredo aqui. Tem uma tecla mágica. Fala aí, seu policial. Manda um oi pro Paulo Plínio. Salve, Paulo Plínio. Aí, cara. Manda um abraço pra ele. Gente do céu. Ele ouviu. Ele ouviu? Tá ouvindo. Gente, esse policial é aluno, cara. Que merda. É. Ô, Padre Cláudio, preciso de você aqui, cara. Aonde? Preciso de um trabalho teu, eu pago 50 mil pra você. Rapaz, isso aí é pouco, bicho. Tô no cassino. Aguamento agora tá cara, bicho. É coisa rápida, é coisa rápida, cara. Só cê dá uma analisada. Falou que tem energia pesada. Onde tem energia boa. Tá entendendo? Daqui eu já tô sentindo, viu? Pera aí, já chega aí. Você consegue chegar aqui? Quanto tempo? Ah, já tô indo. Só que eu vou de ônibus, né? O meu veículo é ônibus. Vem sozinho que aqui a energia é pesada, viu? Teve uns assassinatos aqui em cima. Tranquilo. Vou largar todo mundo a pé aqui, beleza. Tá. Te aguardo. Valeu, já chega aí. Adoro esse padre. Opa! Fala, Paulo Pinto. Opa, são os pobres aí, cara? Muito pobres aí, o pessoal torcendo aí. Que é o próximo aí, que é o próximo aí. Mas sem oração. É, mas o pobre movimenta, né cara? O PIB da cidade aí, ó. Com certeza, claro. Importante. Tem que rodar a roleta pra ver se ganha 5 mil, né cara? O pobre adoece muito pra ser do serviço público, é bom. Ah, pronto. Ganhou um combinho. Ah, já foi dois, três. Ah, deixa eu só até testar, cara. Eu quero saber se é bom de logística. Logística? A próxima pessoa vai ser bom ou vai ser ruim? Ah, essa aqui, ela vai ser bom. Mas essa outra aqui, quando for, vai se lascar. Que isso? Ô moça. É, eu tô com azar no amor, eu vou mesmo. Se quiser me dar paçoca aí, moça. É de nossa. Por que tu quer paçoca? Acabou? Paçoca. É paçoca toda? Ih, que isso, cara? Barriga cheia de velho. Vou te explicar a situação aqui, padre. Você viu? Já começou um clima exorbitante aqui, né cara? Sim. O pobre sempre se altera. É. O negócio é o seguinte, o padre Cráudio. Ah. É... Você lembra uma vez que eu tinha a tal do Aganga aí, eu te levei lá pra você dar uma abençoada na galera? Sim, sim. Então, só que a energia, cara, deu uma diminuída, né? Depois tem que fazer de novo. É porque o dízimo diminuiu também, né? Já é proporcional. Isso. O quê? Tem que ter as ofertas pra manter a saúde em dia, a fé em dia. É? Agora nessa, João. Porque senão os pecados voltam tudo. Aí o pobre, ó. Tem localização, galera. Tem localização lá. Esse pobre aí é motoqueiro, que ele usa essas coisas no braço, né? Porque passa muito dia no sol. Tenta comprar um short agora, ele ainda tá tentando. É verdade. É. Ó o outro imbecil, ó. Esse aí tá cheio de lombriga, barriga. Ó lá. Barriga de verme. Tá, seguinte, o padre. Esse cassino aqui agora é meu, meu pé. Não é possível. É mesmo? É, rapaz. Rapaz, tu conseguiu a concessão? Paulo, dono de cassino. E aqui, cara, foi o primeiro lugar que eu cheguei na cidade, na inauguração. Me deram o soco aqui dentro. Eu falei que eu ia ser dono. Oi, foi mal, cara. Foi sem querer. Que que é isso, bicho? Nossa, que 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 é isso? Bateu no padre. Foi sem querer. Foi sem querer. Tá revivendo o passado. Tá entendendo, cara? Tá entendendo. Isso aí é questão da fé, né? É. Que você orou. E eu queria saber como é que tá a energia aqui. Você consegue jogar um... Olha, eu já senti muita coisa quando cheguei aqui. Já vou falar pra você, viu? É, você pode fazer na mentoria, eu vou te seguindo. Vem cá, eu vou até lhe mostrar. Ali no hall, rapaz, tá um negócio esquisito. Cadê? Ali fora no hall. Antes tinha entrado nessa porta aqui, rapaz. É um negócio horrível. É hall? É hall que chama? É hall, é hall. Isso aí é o espaço. Ahhhh. Isso aí é o seguinte. É um lugar que a gente vai ter mais que melhor. É aí, né? Justamente pra não entrar as coisas pra cá. Entendi. Aqui é o seguinte. Aqui fica brilhando, né? É, eu já tô sentindo. Cê tá sentindo? Eu tô sentindo. Tô, tô. Tô, tô. Catinga de c** desgraçada, cara. Que isso aqui? Com o bumbum do pé dava o tobe aqui na entrada. Ah, tá explicado. Entendeu? Isso aí, bicho, afeta a clientela, tá entendendo? Isso aqui nós vamos ter que... Eu vou ter que pegar meu sino aqui. Então deixa eu sair aqui fora aqui que vai que o negócio é pesado. E essa corridinha? Esse aqui é o meu carro. Ah, e essa baleira aqui? Passaram aqui, Paique, já. Acho que eu não tenho. Isso aqui agora vai deixar de ser o ponto principal de furto de carro, beleza? Aqui não tem furto de carro mais. Já guarda aí. Já inaugura a garagem. Então aqui é o seguinte. Eu vou pegar meu sino. Pegar meu sino. A gente tirar esse cheiro de... Tirar esse cheiro de c** do Bruno Dupé que tá aqui. Que ele deixou, tá certo? Então vai. Bruno Dupé fez taba de peixe. Boa! É. Irmãos e irmãs aqui reunidos. Estamos exorcizando este ambiente antro de muita... Não vou nem dizer a palavra para não ofender o senhor. Meu Deus. Sabemos o que Bruno Dupé fazia aqui com suas seguranças. Só tinha segurança malhado. Segurança bonito, bem aparentado. Por que será? Por que será? Algo de errado havia aqui. Fala, Paulinho. Ô, Bruno Dupé, o padre veio aqui bezer, cara. Falou que você tava o toba aqui na entrada e tá com cheiro de c** do Bruno Dupé. Esse padre não sabe de nada, não. Esse cheiro que ele tá cheirando aí é o Andy. O Andy que gostava de ficar aí até de madrugada. Ele falou que tá cheirando seu c** aqui, cara. Não, a c** do Andy isso aí, pô. Você tava o dia inteiro aí, velho. Olha lá, ó. Verdade, cara. Fala pra ele passar um incenso aí, velho, pra ficar de boa. Eu tô gostando porque o Dupé falou que você é um caloteiro charlatão. Não, não, não. Esse padre aí, coitado. Ele queria ser dono do cassino, mas a entrevista dele foi uma bosta, velho. Aí ele não ganhou, não. Foi você mesmo. Ele falou que você não paga o dízimo. Amém, irmãos. Amém, irmãos. Você vai contratar esse padre aí, Paulinho? Amém. Só tá fazendo negócio aqui. Toda a caixinha... Desinfeta aí mesmo pra ver se tira uma olhada aí do nosso estabelecimento. Ah, então valeu, então. Tá sério. Eu não esperava ter que fazer isso, tá certo? É uma medida extrema que eu vou ter que tomar. Tá certo? Então, aqui nesse cantinho tem uma energia muito pesada. Eu peço que você se afaste pra não coisar nada em você. Afaste-se, por favor. Aqui, com certeza, ele fazia muita coisa nesse lugar. Nessa planta aí, é. Fazia coisa nesse lugar. Eu vou ter que usar de uma maneira extrema, tá certo? Pra gente limpar isso aqui. Se afaste, por gentileza. Tá jogando água ou tá mijando? Não, na urina, na urina porque tem a uréia e dentro da uréia... É abençoada. É abençoada essa aqui, é abençoada. A gente tem também, pra vender, a gente vende em litro. A gente vende lata de 350ml e também vendemos na garrafa PET, né? Ah. Se você quiser com álcool, também tem a possibilidade para higienizar as mãos. Olha, esse ambiente aqui já tá limpo, tá certo? Já saiu... Só aquela catiguinha de burro. Cadê aquele eco teu, cara? Você tem ele? Que é a sala aqui. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que rapidez, cara. Ó Pai, te peço. Abençoai este ambiente. Porta de entrada dos pobres aqui. Dai muitos frutos a Paulo Plínio. Faça que cidadãos como esse saiam daqui sem dinheiro. E que todos os frutos colhidos por Paulo Plínio sejam para usar com raparigas. Boa, boa. Vamos conhecer os outros ambientes. Vamos lá, vamos lá, em cima lá. Eu não conheço muito bem aqui também ainda não, viu? Tô analisando ainda, cara. Aqui já tá mais tranquilo. Tem um cheirinho de pobre, mas é bom ter cheiro de pobre aqui. Não, aqui tem que ter, cara. Tem que ter, né? É importante o pobre se sentir em casa aqui. Então é bom deixar esse cheirinho normal aqui no final. Aham. Lá em cima, cara. Eu pensei em te levar lá, mas deixa pro final. Certo. Porque lá é pesado, viu? Meu Deus do céu. Nem imagino. Olha o pobre aí, ó. Olha aí. Olha o andar dele, né? Pois não. Estão se divertindo aí numa propriedade, pessoal? É, Paulinho. Deve ser, viu, Paulinho? Sejam bem-vindos ao cassino do Paulo Plínio aí, beleza? É, sim. Estão todos ameaçados. Seguinte, gente. Isso aqui agora é sobre a minha atualidade, beleza? É, tá certo. A gente ajuda a nós a ganhar o carro. Eu sou o dono do local, beleza? Presidiário. Aham. Agora só. Ele tá muito bravo que ele foi preso. Um dia eu vou ser dono desse cassino aqui, vocês vão rir de mim. Vocês ficar rindo de mim pra vocês verem. Não, ninguém tá rindo. Ah, você duvida que eu viro dona aqui? Não, não. Que isso, não. Ah, essa daqui tá rindo da minha cara. Quase crescendo. Porque você tá rindo da minha cara, doutora. Você retornará para ti em dobro, irmã. Porque você tá rindo da minha cara, doutora. Não, moço, você pode ir lá. Eu falei que eu sou dona e você riu? Não posso sonhar? Não, eu super respeito. É, né? Todo mal que desejares alguém retornará a ti, irmã. Isso, padre. Vamo lá. Se você tem um sonho, é só trabalhar pra isso. Diferente, padre. Exatamente. É legal com o povo no começo do vídeo, né? Aham, sei. Já já vai ter um monte de foto minha ali, vocês vão ver. Ah, maluco. Aí eu tô um pouco abalado com tudo que tem o sentido... Ah... O que é isso, cara? Tudo que tem o sentido... Isso é demônio, tá aqui, tem demônio. Eu tô tentando achar a entrada aqui, cara. O que é isso daqui? Tem uma garagem aqui, cara. Ah, eu acho que tem que ser staff, hein? Isso aqui é do OnlyFans, é um negócio... Ah... Eita. O que ele fazia também. Eita. O que é isso? É, padre. O que é isso, padre? Eu fiquei com medo, hein? Ah, fica brincando com essas coisas aí, ó. Aí, ó. Fica brincando com essas coisas aí. Deixa eu voltar. Olha, aqui eu tô percebendo aqui o seguinte... Muita bebida aqui... Encapetada. Nós vamos ter que quebrar isso tudo aqui, ó. Quebrar tudo aqui. Tudo porcaria aqui, ó. Eu quero ter um efeito, viu? Presta pra porra. Vamos quebrar tudo aqui. Vai ter que ver com isso aqui, botar cachaça... Ai, cara, vagabundo. E pior, quebra tudo. Não tapa, não tapa. Tem mais tempo a gente abençoar aqui. Olha aí, já tem investidor chegando. Isso aí tá parecendo o Toninho do diabo lá. Você fica ligeiro aí, cara, ó. É juiz de luta. Você tá chamando essas porcaria pra cá, ó. Eu não, não. Mas não, meu filho. Vocês se retirem, por favor, do meu ambiente. O teu ambiente? O seu ambiente aqui, ó. Olha aí. A cara de trouxa lá. Parecendo a gásicola de samba, ó. Carnaval já foi, viu? 100 minutos pra ser retirado do meu ambiente. Vai, o Diogo não queira. Eu tô indo pra prisão. Quero ver ele se lascar agora. Ah, eu... Seca... Ah, não, não, não. Vai se lascar e bonito agora. Homem e sede, toma. Ah, não, não, não. Não sabe nem dar soco agora, padre. Dá a boca dele, cara. Dá a boca dele pra expelir a energia. Espera aí, vamos... Não, vagabundo. Dá soco agora. Não consegue, né? Aqui o tratamento é vivo. Você tem um som de rock aí, rapaz? Pra nós bater ele no som de rock? As porradas... As porradas... Espera aí, tem aí. Boa, na hora do soco. Na hora do soco. Na hora do soco. Ele tá comemorando. Tá comemorando? Cê é louco ou cê é o careca? Vai embora daqui. Vai embora daqui. Não volta mais daqui não. Desgraçado. Seguinte, é uma situação natural, bicho. A vida se encarrega. Desgraçado. Um ambiente bacana, viu? Aqui é a área de lazer que acho que é tranquilo. Aqui é. Aqui teve muita festa bacana. Agora se prepara, viu, cara? Eita porra. Cê tem momento tensão aí também, cara? Ou não? Tem tensão, tem tesão, tem tudo aqui. Então bota momento tensão agora. Isso é carro de boi. Levanta tudo de novo. O comecinho. Espera aí. Não, quem é carro de boi não? O que que era aquilo? O carro do boi? É esse aqui. Espera aí. Esse aqui também é bom. Mais sombrio. E esse? Esse é mais suspenso. Tô te ouvindo. Agora. O que será que vamos encontrar atrás dessas portas? essa não abre? Tá ficando triste. Bota aquela lá. Isso. Isso. Essa bolceta. Esse aqui eu abro Dá uma analisada no local aí, padre Aqui a situação está tensa Vou ter que usar o que aprendi com o padre Quevedo Aqui com certeza foi feita muita mandinga Pra tentar fazer sucesso Bruno Dupé com certeza envolvido com magia negra Com todas as minhas palavras eu digo Vai, vai, vai-te embora cheiro de bunda Isso aqui, esse cereal aqui Esse cereal aqui é onde Ih, meu Deus, não é um cereal não Vê isso aqui de perto Tem um nariz aqui, um pó branco Olha essa embalagem aí É o meu É o cereal dos adultos, caralho Ah, entendi Bruno Dupé cheira pó, cara Porra, Bruno Dupé cheira pó Tá acabando a descoberta aí, bicho Eu vou mandar pra ele Pera, que é isso? Caramba, bicho Agora aquela Aquela outra, aquela outra eu gostei Agora a casa caiu pra Bruno Dupé Isso Bruno Dupé é usuário parente do Léo Dias Compre na mesma boca que o Léo Dias Aécio Neves esteve aqui, eu tô sentindo Aécio Neves... Casa grande, casa grande Casa grande também Na década de 90 Muito famoso andou aqui Xuxa também gostava É? Eu gostava, anos 90 Meu pai do céu Não posso acreditar Bruno Dupé envolvido com pó branco Não é possível O que mais que tem aqui? Isso aqui é ritual satânico Isso é ritual Sapato debaixo do abajur É um ritual satânico Isso é ritual satânico, bicho Vamos ter que eliminar isso aqui Fazer o... Tô tendo medo desse cara aí, né? Vai eliminar com água? Não, não, urina Ah, tá Fazer um 70 Não, não, urina Dá pra umas gotinhas O cara tem feito pra tudo, pô Amém, amém Sinto que aqui agora ele tá bem melhor Ah, tá? Ah, bem melhor Um ambiente mais agradável agora Como é que é o peito, cara? Não, isso aqui é um processo Tem outro aqui, ó Vamos fazer aqui Sem água de mala do chão Sem música Eu quero ouvir isso sem música Isso aqui, sapato do chão Atenção Vai lá Faz até o momento A música começa junto Não, é que escolhe Caralho A prega rainha agora foi embora Não vem cá Ai, que cara trouxa Essa parte aqui eu não vi não Ah, eu vi sim Boa Tô dando um granito Ah, caga ali, ó Que é no vaso aqui, ó Caga no vaso, caralho Esse aqui é maior, bicho Aqui, ó Aqui, esse aqui, cara O guarda-roupa dele Esse aqui é maior, esse banheiro Esse aqui é um bidê, é? É, não É um bidê Ó Bumbiquitó Ó, tá a cachoeirinha aqui Rapaz do céu Tá tudo perfeito, cara? Mais alguma coisa ruim aqui? Não, aqui eu não sinto Nenhuma energia negativa, não Você quer curtir uma piscina? Mas não vai perder Meu celular, meu hi-phone Meu hi-phone É sistema operacional, Android Hum, que delícia É, agora tá gostoso aqui, cara Você já perdou dentro d'água? Não, não O que que é? Ó como Sai abafado Faz mais uma vez, vai Ele aqui é abafado dentro d'água Ai Meu Deus do céu Gente, o que que liga tanto aqui? Eu tô indo de efeito sonoro, velho Esse cara é um maluco Mas é isso daí, rapaz Acho que agora tá tranquilo, né, cara? Tá tranquilo, eu acho Quanto que fica, cara? Essa barata aí? Cara, eu vou fazer partir pelos 50 mesmo Então, qual que é teu, Pikes? 1881 1881? As caixinhas de som aqui Tá JBL, né? Só antes de eu... Tá me ouvindo, cara? Tá me ouvindo? Tô ouvindo Então, é... Você tem uma conta proposta aí, cara Eu? É Qual que é? Eu dei uma enganada no Cé e na minha turma aqui Eu já pensei em tudo há muito tempo atrás, cara Meu Deus do céu Você é um cara na cidade, cara Que é muito talentoso E nunca teve nenhuma turma fixa Teve? Não, só no jornal E era ruim, viu? Só levar uma chamada Então eu tenho que fazer uma proposta Ou 50 mil Ou uma caminha pra você aqui no cassino Porra, eu tô pra caminha na hora, bicho É? Não sei, já que o Bruno do pé do rio Ah, eu já ia fazer tudo isso, cara Mas eu dei uma enganadinha Tá entendendo? Porra, tô entendendo Primeiro eu queria ver a unção, né? Eu já te conheço aqui há tempos na cidade, cara E toda vez eu racho o bico Porra, bicho, valeu E eu tô com um projeto aqui Que eu vou te informando E você é uma ótima peça pra isso Caralho, tamo junto Você tem interesse ou você quer os 50 mil? Não, deixa os 50 mil pra lá Vambora Ah, é? Na cama do Bruno do pé Então bora, que a cama do Bruno do pé é tua Logo é isso Logo é com cheirinho de frio Você é a primeira contratação Do cassino sem nome ainda Tomara que não seja o primeiro demitido também Aí, aí, aí Isso aí vai ser também Puta Enganei vocês, né, pô? Eu já ia contratar esse padre, já, fi Mas tu já tá com a chave e tudo? Já Amanhã você já tá aqui Já pra abrir porta É nóis Eu vou trabalhar em porteiro? Não Ah, sim Eu vou trabalhar em porteiro Eu vou trabalhar em porteiro